Foi dentro de um porta-retratos que eu vi o seu sorriso Fiquei admirado, eu me apaixonei E mesmo sem te conhecer no seu rosto o paraíso Foi que eu vi que era preciso acreditar Hoje, quando você não me viu passar Troquei de lado na rua Fiz de tudo, mas não deu pra você me ver Só queria que soubesse que onde você chegaria